Olá, boa tarde. Agora são quase 10 para 6 e nós começamos o Gazetanejo de hoje com uma notícia boa para a cidade de São Paulo e seu patrimônio histórico. É a reabertura do auditório Simão Bolívar no Memorial da América Latina que vai acontecer no sábado para o público. O local ficou fechado depois que um incêndio atingiu a construção em 2013. O auditório ficou 4 anos fechado e agora foi totalmente reformado. Um investimento de cerca de 42 milhões de reais. A nova sala multiuso mantém o projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer. Ao todo são 1.788 lugares. O auditório ficou completamente destruído depois de um incêndio em novembro de 2013. A tapeçaria da artista Tomi Otaki, que foi consumida pelo fogo, também foi refeita e voltou a ocupar um lugar de destaque no auditório. A peça, que tem 800 metros quadrados, foi feita por 50 artesãos e pesa 4 toneladas. Não temos mais nenhum tipo de incidência para incêndio neste auditório. Por quê? Porque nós temos todos os carpetes com fio anti-chamas. As poltronas, a espuma anti-chama, o tecido anti-chama e o palco, inclusive, é com madeira tratada anti-chamas. Então, essa é uma grande preocupação nossa. O outro é o conforto. O conforto com acessibilidade. Você tem dois elevadores para deficientes, você tem poltronas para portadores necessidades especiais, para cão-guia, para obeso. Então, a gente está muito preocupado com a população para poder entregar um auditório reformulado, modernizado para a população de São Paulo. O evento de reabertura do Auditório Simão Bolívar vai acontecer no próximo sábado, dia 16, às 9 horas da noite, com um espetáculo em homenagem a Elza Soares, acompanhada pela Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Os ingressos vão de 40 a 140 reais. Mais informações no site memorial.org.br. E agora, falando sobre o desvio de recursos públicos na área da saúde. A Procuradoria da República denunciou à Justiça Federal em São Paulo um médico e o ex-diretor do Hospital das Clínicas por fraude em licitações. Para a Procuradoria, o esquema chegou a causar um rombo de 4,8 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, o Hospital das Clínicas explicou que todos os equipamentos foram comprados através de licitação, obtendo os menores valores. O Ministério Público Federal de São Paulo ofereceu à Justiça a denúncia contra quatro pessoas por desvio de dinheiro público na compra de marca-passos. Entre os denunciados, são dois funcionários do Hospital das Clínicas. O neurocirurgião Eric Talamoni Fornoff e o ex-diretor administrativo do Instituto de Psiquiatria, Valdomiro Pazin. As acusações contra eles são fraude à licitação e associação criminosa. O médico é suspeito ainda de corrupção passiva e está afastado do HC. O Ministério Público investiga o uso de eletrodos de marca-passos vencidos e reaproveitados em cirurgias de cérebro realizadas aqui no HC. Os equipamentos eram usados para tratamento do mal de Parkinson. A denúncia do MP é resultado da operação dopamina da Polícia Federal, deflagrada em julho do ano passado. Os outros dois denunciados são o dono e uma então representante comercial da empresa Dabassons, acusados por corrupção ativa, fraude à licitação e associação criminosa. A defesa do ex-diretor do Instituto de Psiquiatria disse que ainda não teve acesso ao documento com a denúncia e que não vai se posicionar. Os advogados do médico Eric Fonoff negam que ele tenha recebido qualquer tipo de benefício ou vantagem de empresas para a utilização de equipamentos no tratamento de pacientes. A defesa ainda alega que houve vazamento da denúncia antes mesmo dela ser protocolada e recebida pela Justiça e por isso vai pedir apuração dessa divulgação à Corregedoria do Ministério Público. E o presidente Temer, que acabou passando por uma nova cirurgia urológica ontem no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, vai ter alta amanhã. Uma viagem que ele faria a Minas Gerais hoje foi cancelada. Também por conta dessa internação, a posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, foi adiada. A posse de Marum, deputado do PMDB, estava marcada para hoje, às 5 da tarde, e ainda não tem nova data definida. Segundo o boletim médico, o presidente Temer passa bem após o procedimento para aliviar uma obstrução urinária e está usando sonda. Ele deve ficar internado até amanhã. Uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado para marcar a nova data de votação da reforma da Previdência também teve que ser adiada. Mas Rodrigo Maia, do DEM, esteve com o relator da proposta, o deputado Arthur Maia, do PPS, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e deputados da base aliada. Ele anunciou que vai colocar a reforma em votação no plenário no dia 19 de fevereiro. Ontem, o senador Romero Juca, do PMDB, já havia dito que a reforma previdenciária seria votada em fevereiro. Horas depois, o Palácio do Planalto e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegaram a contestar a informação. É necessário, no mínimo, 308 votos favoráveis para a aprovação da medida. E em votação simbólica, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS Friboi aprovou o relatório que pede a investigação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O relator da CPI é o deputado Carlos Marum, aliado de Temer e novo ministro do governo. Foi aprovada uma versão do texto sem o pedido de indiciamento de Janot e Rodrigo Pelela, seu ex-chefe de gabinete. No lugar, o documento pediu para investigá-los por cometerem abuso de autoridade ao afirmarem acordo de delação premiada com Joesley e Wesley Batista, com o objetivo de tirar Michel Temer da presidência. Agora, o texto vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal. E o sol brilhou forte hoje e trouxe de volta o calor para a cidade de São Paulo. A máxima chegou aos 30 graus essa tarde e não tivemos chuvas. Será que amanhã continua quente por aqui? O calor vai ser generalizado, mas também estão previstas algumas pancadas de chuva que podem até refrescar. É que uma massa de ar quente predomina e mantém as temperaturas bastante elevadas, principalmente durante a tarde. O tempo abafado favorece a formação de nuvens carregadas entre a tarde e a noite, que provocam pancadas de chuva rápidas e isoladas. Chega a fazer até 34 graus em Presidente Prudente e 35 em Presidente Bernardes. Na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, a máxima vai aos 34 graus também. E quem quiser pegar uma praia pode contar com termômetros na marca dos 30 graus em Santos e dos 31 em Caraguá. Para a capital, os próximos dias também vão ser bem quentes, mas lembre-se das chuvas de final de tarde, viu? Nessa madrugada de sexta, teremos mínima de 18 e máxima tarde de 32 graus. Aí no sábado, os termômetros ficam ali em torno dos 30 e no domingo quase nada muda e a máxima prevista é também de 30 graus por aqui. E agora é hora do Gazap, nosso canal de denúncia. Através do aplicativo de celular, você envia para a gente um vídeo contando algum problema aí da sua região. A denúncia de hoje vem da zona leste da capital. O acúmulo de lixo e entulho na calçada, ali no Jardim Helena, na região de São Miguel Paulista. Essa é a reclamação e também o motivo de tanta dor de cabeça da nossa telespectadora, Maria Nazaré de Santana. Nos ajuda, Gazeta, a chamar a prefeitura para vir limpar, que aqui o cheiro está terrível. E você, já participou aqui do Gazap? É fácil, basta gravar um vídeo com o seu celular deitado assim na horizontal e mandar para a gente. O número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se ainda tiver qualquer dúvida, acesse nosso site porque lá tem todo o passo a passo. Então, participe. A prefeitura regional São Miguel diz que o lugar é um ponto viciado de descarte irregular de lixo e que faz a limpeza regularmente do local. A data para a realização desse serviço estava prevista para hoje mesmo. Fiquem de olho. E o Tribunal de Contas do município de São Paulo determina que empresas refaçam gratuitamente o recapeamento de quase 7 mil buracos que voltaram a aparecer mesmo depois da operação tapa-buraco. A prefeitura tem dois meses para notificar os responsáveis. De acordo com o tribunal, o prejuízo causado aos cofres públicos foi de mais de 2 milhões de reais. A prefeitura afirma que os reparos mal feitos foram realizados na gestão anterior. E a gente fica por aqui. Mais notícias você vê no Jornal da Gazeta. Fique agora com a Hora do Ângelos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho